Muitos dizem, nigga É 3 plus 2 Motivação, anos Aqui não é fixação Tens que ter dedicação Quando se vale ser campeão Resumimos em ação Para aqueles que dizem que são Na realidade eles não são Vivem na imaginação Outros na imitação Aqui não é fixação Tens que ter dedicação Quando se vale ser campeão Resumimos em ação Para aqueles que dizem que são Na realidade eles não são Vivem na imaginação Outros na imitação Pensando na caixa e fora da caixa Com os pés dentro da estrada Em passos curtos Quando está meta Acredita que me observa Distante eu não estou Para a meta eu vou Correndo não estou Chegando eu vou Tornei-me ciclista Estou dentro desta pista São tantos integristas Argumentos vazios Caem para a caixa de lixo Mas por vezes tiro o tempo Analiso que eu despezo Porque hoje não te exaltar Podem te esquecer e te largar E pela lei da gravidade Tu conhece a queda Ou podem te utilizar Como pêndulo simples E pelos movimentos Ficas perdido no sentido Não deixas os motivos Que te levam a lutar Continuar a trabalhar Demostrar nessa rua Quando lhes digo E prosperar Mesmo que o governo Está-te a atrapalhar Seja positivo No meio dos negativos Tenha a certeza No mundo dos imprevistos Continua otimista Na cabeça do pessimista Não te dá oportunidade Que oportunidade No conto dessa história Não deixa ser a caça Seja o caçador Dos sonhos destruídos Das metas não concluídas Das vezes que tentaste O fracasso que ganhaste Me mostrei que acordaste E dos erros aprendeste Muitos dizem que nem mais consegui Que fraco de mim Tu quer evoluir A distância é forte do toque A item tem subir Dizem que vais cair Teus ideias estão sempre a redimir Gostam de ver quando estás a dormir Gostam de ver quando estás a regredir Mas se esqueceram o que protege Não me dorme Gostam falar dos os Mas a verdade dos os Será dourado por te dar as mãos Desconsidera-me por lavar as mãos Mas atenção É de ti que está a solução Seja a razão da tua evolução O que falam de ti Não faz com que estejas down Mais uma diga pros manos Me ensina a mente pros sabes De um corretivo para os ignorantes Motivação para os criativos Irritação para os favorecidos Que tem demoração Quando se falta em se transforma E a motivação Para quem se prevê De um corretivo para a matéria Ou a metade eles não são Dieve nem mais linda De um corretivo para os indigas Outros nem me lembram De um corretivo para os indigas Eu só quero me ensinar Eu só quero me ensinar Eu sou a gente